Todos os anos, o Céu das Artes promove um encontro para comemorar o Dia dos Namorados. Não poderia faltar a boa música para permitir aos casais um momento de descontração e confraternização. O casal Elidio Balbinotti e Santilla estão há mais de 50 anos juntos, celebrando o amor. A gente tem que ter muita paciência, diálogo, amor. Palavras que tem que estar no dia a dia do casamento. Sim. É entendimento, né? Entendimento. E muita paciência. Muita calma, quando um está bravo, o outro fica mansinho. Tem que saber, entender o outro. Silvio e Soleil Fraron também celebram a vida a dois em um casamento de muitos anos. Para eles, o segredo de uma relação feliz também está na compreensão e no amor. É, sempre estar junto, né? Porque, e ter confiança um no outro. Senão, não dá certo. Às vezes, o casamento não é fácil, né? Não, não é fácil para levar. Mas é o amor que supera tudo. Sim. O que o senhor acha? Tem algum segredo para manter um casamento? E um casamento feliz, portanto, o tempo? Se gostar um do outro, né? Sempre amar a pessoa que está ao seu lado. Isso é fundamental. É. Sem amor, não há união que resista. Exatamente. A data celebrada no Céu das Artes permite justamente que os casais vivam seu momento no dia dos namorados, porque, afinal, não existe idade para o amor. É um momento bem especial. A gente tem esses casais aí que representam muito, né? São casais que são de anos com a convivência e eles demonstram para nós, né? Esse amor existente entre eles e, graças a Deus, hoje é uma festa muito bonita, com muito amor preparado por nós. A gente tem esse amor.